e aí vídeo zap vamos lá roda mega bom dia caião bom dia braulio eu me chamo sivonaldo sou de recife pernambuco e queria primeiramente agradecer a deus pela vida de vocês pelo papo de graça que é um canal de benção tem retirado a escama dos olhos de muita gente e caiu eu queria que você tire a sua dúvida para alguns amigos meus da do meu trabalho é tem alguns adventistas que trabalham lá e eles não trabalham no sábado e a empresa ela só abre de segunda a sábado no domingo ninguém trabalha então eles ganham um dia mais de descanso dizendo que não pode trabalhar no sábado bom caio acho que isso é uma falta de consideração na verdade da empresa como funcionário se a pessoa for adventista trabalha só cinco dias e descansa dois né e a gente que vive pela graça de deus perde um dia de descanso para eles trabalha de segunda a sábado e falha só na domingo bom caio beijo abraço pra vocês graça e paz como eu não entendo porque que você perde um dia de descanso para eles a menos que você esteja como eu vi que está se comparando né então você até lamentou que no evangelho da graça você tem que trabalhar no sábado e o adventista legalista tem um dia de folga você acha que é moleza ser adventista isso vai pra lá simbolaldo amado se converta lá que você ganha um dia também diz olha meu chefe agora eu guardo o sábado e se submeta lá o adventismo as dietas as leis e tudo mais meu irmão rapaz a graça de deus tem que entrar na gente senão a gente continua a vida inteira com aquela lógica dos trabalhadores da primeira hora e da última hora lembram da parábola de jesus dos caras que chegaram primeiro e e o dono da vinha disse eu vou te pagar a jornada justa a vocês depois ele pegou um grupo que estava desocupado as nove horas outro ao meio dia outras três da tarde umas cinco da tarde esse que ele pegou às cinco da tarde esse grupo ele disse a mesma coisa vão lá trabalhar e eu darei o que for justo a vocês quando chegou a hora de pagar uma hora depois às seis da tarde você lembra que aconteceu ele mandou capataz começar a pagar aos que tinham chegado por último só tinham trabalhado uma hora e eles receberam a jornada de um dia inteiro e os demais também até aos últimos que receberam também a jornada de um dia inteiro e aí esse pessoal que tinha trabalhado o dia inteiro ficou cheio de amargura e foi reclamar poxa por que que tu desigualastes a nós que trabalhamos isso e aquilo e o cara disse olha porventura não posso eu fazer o que eu quiser o dinheiro é do que é meu o dinheiro é meu o dinheiro é da empresa o dinheiro é do meu negócio quem tá perdendo aqui sou eu não és tu você não ganha em dia? não ganha todo dia? não tá empregado? o dietário é desempregado como tem muitos aí tá empregado ganha em dia devia tá feliz de trabalhar seis dias na semana aproveitar o domingo com paz e todo dia porque pra nós não tem sábado não tem nada disso todo dia é dia de Deus na nossa mente ao invés meu amigo de ficar com esse pensamento dos homens da primeira hora isso revela uma invejazinha uma comparação idiota que vai parar você na vida vai atrofiar você olhar pro lado faz a gente parar e aí olha a expressão que você usou me faz perder um dia pra eles foi isso que eu achei que foi derrota total olha pro coração mano não é assim não agradeça a Deus por estar trabalhando o dinheiro não é teu é da empresa eles fazem o que eles quiserem eles não tão te sonegando o que te prometeram então aprenda com a parábola no final da parábola há uma pergunta dura de Jesus que ele coloca na boca do dono da vinha quando diz porventura no entanto os teus olhos são maus porque eu sou bom é perfeitamente esse caso a empresa agiu com misericórdia e você ficou com os olhos ruins então gente desculpem foi um problema aqui técnico de som mas eu já tinha dito pro meu amigo na resposta que ele tinha dado tudo que eu queria dizer vamos adiante então VNVTV o canal é você VNVTV 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto